E no fim de hoje, estou aqui na casa da minha namorada, né, mano? Que a gente veio aí pra cá. Eu vim pra cá, né? Te prometi, pra ajudar ela. Porque minha irmã tá vindo pra cá, velho. Então ela tá organizando tudo aqui, eu vim ajudar ela. Dei o mais geral no banheiro pra minha irmã chegar, né? E tá o brinco, né? Cheguei, tá cheirosinho, limpei tudo, mano. Quase caí também. Mano, e teve também essa comprinha aqui que ela fez, né? Que a gente rachou aqui pra receber ele. Te dividiu aqui, mano. Ficou um monte de coisinha aqui, olha. Pra quando eles virem, ter bastante coisa na geladeira, né? Trouxe um bolinho também, ó. Ela comprou também esse bolinho aqui. Meu Deus, abre aí, ô sacola. Sai da E, miserável. Pronto, tá viu? Aí, ó. Bolinho de chocolate. Tem esse pãozinho aqui também, né? Bisnagra. Isso daqui minha irmã gosta muito, ó. Manga. Teve fruta, que ela falou que o Eliseu gosta de fruta, ela também. Tem goiaba. Mano, a gente gosta muito de goiaba, velho. Aqui tem mais coisinha aqui do Bob Esponja. Tem banana. E é isso, mano. Tem um monte de coisinha que a gente comprou. E mais uma coisa, mano. Ela fez um pudim pra quando eles virem, né? Eu vou tirar com isso aqui, mano. Porque não tem aluvinha, né? Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. Gente, lembra. Eu tinha deixado com alumínio. Porque eu acabei de tirar o alumínio. Isso, tirou o alumínio. Por não, só já. Se ele ficar tremendo, não tem que tá bom. É, mexe aí. Então treme. Tá bom, então, ó. Tá durinho. Eita. Deixe queimou. Por que queimou? Tudo isso daqui pra receber minha irmã? É sério isso? Eu gosto também da minha cunhadinha. Da tua cunhadinha, né? Sabe por que eu lembrei? Não foi no mercado agora e não comprou o negócio pra colocar o pudim. Vixe, a vasilha, né? Vamos ter que ir lá no 24 horas, então. Tu mostrou o quarto? Olha só o quarto pra arrumar aí. Ah, eu não mostrei. Mostra aí. Um tu pelo quarto. Um tu pelo quarto, onde a irmã dele vai ficar. Nossa, tá lindo. Coloquei o tapete. Truquei a cortina. O espelho. Um quarto de flores. Um quarto de flores. Nossa. Meu Deus. Mano, ela vai gostar. Ela tem um monte de vestido de flor. Vestidão de irmã da igreja. Tem que ter a ver aí. Não sei. Comprei esse cobertor aqui também hoje. Já botei pra lavar. Aí tá aqui secando. Já tá seco praticamente, né, Eli? É, tá falando um pouco. Ou ele lavou o banheiro. Enfim, mas tá muito bom que sai da casa. Gente, eu vou dar uma geral aqui. Então tem um dia de lá, né? Pra poder ficar um brinco pra quando vai chegar. Isso. Pronto, irmã. Tudo organizado na geladeira. Agora vamos ligar pra minha irmã, né? Pra saber como é que tava. Gente, agora é 3h30 da manhã, ó. 3h29. Ela tá quase a pegar o voo, né? É, o embarque dela, ela tem que tá no portão 3h30. E o voo dela é 4h e alguma coisa. 4h e 5h. 4h da manhã o voo dela. Isso. Então vamos ligar pra ela agora pra ver como é que tá lá. Isso. Atende, atende. Uma eternidade depois. Resumido, mano. Ela não atendeu. Vamos ligar pro meu cunhado, que é o Júnior. Que tá lá junto com ela, pegando o voo, né? Ei, cunhado safado. E aí, tá dentro do avião já? Já não. Já conseguiu entrar e mostrar o QR Code? A gente quer saber como é que tá aí, se vocês tão conseguindo, mano. Mano, tá tudo certo. Já tá esperando o avião. Já tá fazendo o máximo. Tá tudo certo? Já mostrou o QR Code? Amém, cunhado. Já atendi. Só esperando. Não, então só esperando o avião. O voo, né? Sim. Tá bom. Cunhado, a gente nem vai dormir. Vamos esperar aqui só o horário pra ir lá no aeroporto buscar vocês. Tá bom. Tá, mãe, cuidado. Deus proteja vocês, amém. Tchau. Tchau. Então é isso, já tão tudo certo. Tão mais aliviado, né? É, mano. Tão lá. Tão lá, vão só pegar o voo e vral pra cá. Chegar aqui nós vral, buscar eles e vral trazer pra cá. Vral, vral. Vral, vral. Nada a ver. Atualização, mano. Olha como minha irmã tá lá. Já tá no aeroporto lá de voo. Ela já mandou aqui, olha. Faz o café reforçado. Oxi, ainda é exigente. O café reforçado tá lá, né, vida? É, vai. Deixa eu ver o que mais que ela mandou. Ela mandou uma foto dela com o Elizeu. Olha o Elizeu, mano. Que fofo lá. Enquanto ela passa a pano lá, eu vou lavando a louça. E é isso, mano. É sim. É, felicidade na olhada gareta, Vivi. Prontinho, mano. Tudo empilhado com sucesso. Empilhou mais um copo lá. Parece a pirâmide aqui, ó. É, ela tava me elogiando porque eu fiz igualzinho ela, né? Até o verde ele gostou um trocinho do outro. É. O maluco é brabo. Nota, nota, nota. Já tô 10. Olha só a sala me arrumada. A sala também, mano. Olha lá, passou pano aqui tudinho. Dá o close aí, dá o close no... Olha só, mano, como tá o pizinho. Piquinho, velho. Olha a hora, olha a hora. 4h34 da manhã. Daqui a pouco nós temos que buscar a minha irmã lá no aeroporto. 6 horas da manhã nós temos que casar na rua. A minha prima e o Ivandro tá indo com a gente lá também, mano. Então ele vai encontrar a gente na rua e vai nós todo mundo de caravana, né? Um carrinho atrás do outro pra encontrar ela. O outro tá fechado, é sério. E o sono bateu. Olha aqui, mano, como que ficou o pudinho, ó. Nós compramos um bolo de madari, te mostrou? Olha aí, mano. Bolo uma delícia, né? Quando ele chegar amanhã... Ah, meu, eu quero um pão com manteiga. Tem manteiga. Ah, meu, eu quero iogurte. Tem iogurte. Ah, meu, o Elizeu quer um iogurtezinho. Tem iogurte. Quero pão. Tem pão aqui. Tem salão ali. Tem refrigerante. É, tem negocinho pro Elizeu. Tem aqui. Mano, tem bastante coisa. Vamos começar já. É, tem que ser bem na beiradinha. O pudim tá aqui. Pronto. Só no ponto de botar na vasilha. Então a gente decidiu ir lá na hora certa mesmo. Ou, na hora certa. Sente o cheiro. Cheirinho de pudim. Tem ideia. Ah, não, velho. Não, meu Deus do céu. Vai calmar, ô cagou. Cheio de peito. Não, vai cagar, vai cagar. Vai cagar, vai. Vai se limpar, na verdade. Tu já acabou. Deu meu livro. Olha a merda escorrendo ali na tua perna. Já trocamos de roupa, porque a gente tava com a roupa muito jogada, né? Olha, ó. Botei esse shortinho branco aqui. Essa camisa aqui. Que é o uniforme, né? Minha pele. E a Jem fininha. Você tá de que? Você não imagina a cena que eu vi. A Jem limpando o nariz. Meu Deus. Partiu agora. Gente, tá muito quente. Tipo, muito, muito, muito quente, velho. Olha o look da gata aí, olha. Esse vestidão. E é sobre isso, bebê. Mano, ela tem esse aplicativo aqui que consegue localizar qualquer voo. A Jem tá falando, mano, que a minha irmã tá no voo aí sim, ó. Em algum lugar aí no céu. Nesse exato momento, ela tá lá no céu, lá em cima. Tá sobrevoando lá, ó. Chegando aqui pra Brasília. Eita, hein. Ela deve tá com o coração na mão, hein, Jem. Ela, o Júnior. Chegamos aqui, mano, pra procurar o negócio pra colocar o pudim. Tem que ser rápido antes do direito doutoral. Tem que ser rápido. A vasilha mais próxima que a gente achou foi essa daqui, mano. A mais próxima que vai dar pra colocar o pudim. A gente tá falando rápido por causa do direito doutoral. Então, agora, vamos. Partiu. E no meu relógio já são 5 horas e 6 e a gente na rua. Avião ali, será que não é aquele? Tem um avião ali, ó. Tô filmando. Chegaremos, mano, com estilo. Vamos lá. Só se arrumar pra nós logo buscar ela no aeroporto. Né, não? É. Do nada, mano. Olha essa criança. A cara do Eliane. Mano, é parecida. É um comigo, mãe. Olha isso. É verdade. É o de vermelho. Mano, é um clone, meu filho. Eu tenho um filho, não sabia. Que merda, velho. Bora ver se vai dar aqui. Hora da verdade. Ó, Diany, deu certinho, Diany. Perfeito. Meu Deus. Comemora, comemora. Que deu certo. Eu tenho que lavar, eu tenho que lavar. Vamos só lavar agora. E agora é hora de virar e ir pra um. Vai dar certo. Amém, senhor. E outro já se benzeu? Divado de mim, meu Deus. Vai, vai dar certo. Ai, eu tô nervosa. Tá nervosa? Vai dar certo. Fé no pai que agora vai. Dá aquela batidinha, ó. Não, não faz isso, não faz isso. Deu certo. Olha aí, mano. E velho, na hora que eu tava indo ali no comércio com a Diany, me deu uma crise de surto, de alegria, que tipo, mano, é, 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 nossa. Vocês tem noção que a minha irmã tá vindo pra cá, velho? Ela vai sentir esse climinho, esse azinho, esse ventinho. Tem noção, Diany? Vai. A minha irmã tá vindo pra cá, velho. Eu tô ansiosa pra ver a reação, mano. A reação, mano, dela sentir esse climinho, dela ver assim, ah, mano, aqui é legal. Eu quero muito ouvir isso da boca dela. Se Deus quiser, vai dar certo, né? Tomara que ela goste. E é isso. Vamos se arrumar agora pra ir buscar ela. E o pudim aqui, ó. Ficou perfeito, mano, o pudim. Vamos só colocar na geladeira. Não é bonita, né? E é isso. Vamos se arrumar pra buscar ela. Ih, já são 5 horas e 56. Acertou. Vamos já pra lá, mano. Olha como a Diany organizou aqui o cantinho do café. Ela colocou a biscoito ali, colocou mais cápsula. Ó, o negocinho aqui tá tudo lavadinho. Olha, ela fez até café, mano. Tem café aqui, olha. E tem aqui, né, os negocinho aqui, ó. Os biscoitinhos. Quando ele chegar, é só frau. Chegar aqui, tomar um cafezinho pra espantar o sono. E como vocês podem ver, mano, o dia já tá quase amanhecido, ó. Quase amanhecido. Falta só o sorra, raiar ali, rachar ali e pronto. Mas é isso, ó. Tá bem clarinho já. Só vamos agora. Só uma coisa, mano, que a gente esqueceu de falar pra vocês. Que eu não sei se a Diany falou no canal dela ou nos stories. Cadê o cinto? Cadê o cinto também, né? Tá. Além do cinto, que eu já coloquei, bebê, vamos lá. A minha irmã, ela tá vindo pra passar as férias. Barra conhecer o lugar, né, mano? Que ela tá de férias. Ela vai passar 20 dias aqui na casa da Diany. Primeiro dia de férias dela é hoje, né? Porque ontem ela trabalhou. Então a gente vai buscar, ela vai vir. Vou gravar pra vocês ela vindo, conhecendo a casa da Diany. Vendo tudinha. A reação dela conhecendo tudo aqui, né? O Climinha. E, velho, outra coisa. E o meu cunhado, ele vem na intenção de ver tudo, né? Ver como que é o ambiente de trabalho aqui. Ver como é que é as oportunidades de emprego, tudo isso. Ele vem mais focado nisso. Em ver emprego e em se sustentar. E ela vem mais pra curtir. Que é as férias dela, né? Para aqui pra me jogar o lixo aqui. Então é isso. Ela vai tacar o lixo lá? Vai lá. Taca a mãe pra ver se quica. Que isso. Que deselegante. Totalmente deselegante. Atualização, mano. A minha prima pediu pra nós esperar no chifuro. Só que, ó, velho, o trânsito tá muito cabuloso, mano. Ih, rapaz. É melhor ir pra eu curtir. Então, é, a gente mandou mensagem pra ele. Falou pra gente se encontrar no aeroporto. Lá no aeroporto nós se encontra e entra junto pra encontrar a minha irmã. Então é isso. Partiu. Vrau. Gente, agora estamos estacionando aqui. Vamos ter que pagar o estacionamento. Porque não estacione por lá, gente. Melhor você pagar uma taxinha de estacionamento do que você levar uma multa de R$180,00, R$200,00. Da última vez, né, que a gente veio e te levou uma multa. Ah, mano. É. Chegamos aqui, mano. Agora vamos esperar ela chegar, né. A minha prima e o Evandro também estão vindo pra cá. Eles vão vim pra cá pra você mesmo. O B aqui estacionar também. E daqui vamos sair todo mundo lá pra receber eles, né. Porque eles estão chegando já. Eles estão vindo já, mano. Vão achar aqui o Evandro e a Karina. Achou nóis, seu estafadinho. Olha, a cachorra suprema e a cachorra júnior. Vamos lá. Vamos lá fazer a surpresa pra Índia. Olha a Ayla lá. E, Ayla. Dá bom dia, Ayla. Bom dia. Dá bom dia. E aí, cachorrinha? Nós vamos buscar o Eliseu. Teu dedo fez o quê? Apeitado. Ela tem que beijar, ó. Tá bom, bom, bom. Pronto. Ô, fofinha. Que linda, cara. Olha essa máquina aí, mano. Chega a saliva e começa a escorregar. Olha aí a barba, Evandro. Uma negona dessa. Como nós é uma careca, brilhando é ele, né? Pode dizer, bola de cristal. A bola de cristal é a careca do cunhado. Gente, você tava conversando com o Evandro, porque quando a gente vê uma bola de cristal brilhando, é o Júnior. É o Júnior. Sabe o... Aquele mundo, eu e a patrôs, criança? Ele mandou assim, ó, né? Chegamos. Chegamos. Ixi, agora só esperar eles virem. Olha a figurinha dele andando. Só esperar eles passarem pelo... Manda que ela se porta ali. Uma eternidade depois. Mil anos depois, nós aqui ainda esperando, né? Estamos esperando eles ali, ó. Nada deles virem, gente. Será que agora? Será que agora? Não. Não. A nossa localização é a careca dele. Quando nós vemos... É a careca. Já sabemos que é o Júnior. Como é que é isso aí? É porque o Deus nos dá na cabeça do Júnior, né? Eu tô falando assim, derrubar na frente. Abrindo, brilhando a careca do Júnior. E vai lá vai brilhando. Oi, meu irmão. No mar de careca tem a careca do Júnior. E o Júnior tá procurando, nós não arcai ele. Olha o Júnior, cadê o Júnior? Careca, careca. Careca, careca! A porta é aqui e ele foi pra lá, viu? Eu gravei ele rindo reto lá. Só a carequinha dele. Tinha do Júnior lá. Ele até o Júnior foi embora. Dá um zoom na careca aqui, parece o sol, mano. Aquela careca ali, parece o sol. Olha isso. Eu tô meio que indo louco, tipo assim, nem conhece a gente, nem conhece. Porque, tipo, ele tá com vergonha, né, gente? Nunca nem vi. Olá, 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 vou gravar eles entrando aqui nessa porta. Vou gravar ali, mas vou gravar daqui, ó. Olha o vídeo, você viu? Tá vendo o brilho da careca? Eu vi. Tem um pano aí. Tem um pano aí. Olha o seuzinho. E aí, Márcio? Eu nem. Eu fiz esse vídeo. Dá tchau lá pra tia, olha a tia. É, Liseu. Júnior, eu não entendi por que tu passou direto com a mala, mano. Nós te chamamos, tu foi direto. Perdido, mano. Cagou pra nós. Estou indo embora. E a turbulência teve alguma? Eu já tava, era tonta, eu tava bem-vindo. Tu ficou com medo ou ficou de boa? Ficou pra cidade de nós. Mas tu ficou de boa? Ficou, né? Bem-vinda à cidade índia da selva. Minha irmã índia. É, ela tá com vergonha. Já deu, né? Ela tá quase pra se esconder dentro do mato com vergonha de nós. Não, o casalzinho aí de mão dada aí, né, Liseu? Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, né? Tem que pagar, né, as contas? Olha aí, ó, o cartãozinho, cadê o teu? Olha aí, mano, tem que pagar, né? Mas é melhor do que levar a multa, né, não? É verdade. Deus que me defenderei, bebê. 21 reais mais pobre, mas é isso. Amiguinha, vem pra cá, aqui é quente, mas tu não sorra. Tô suando já, meu. Ô, tu tá vendo como é de boa igual macapá? Não é frio não, mano, como vocês pensavam. Não, me falaram que aqui é quente, mas tu não soa. É só migué, mano. Oxe! Aí, ó, mentiroso aí, ó. Fizeram a sandália dele. É bom que o Evano falou pro Júnior que aqui tu soa e não sai suor, né? Aqui é quente, aqui é calor, mas tu não soa. É? Eu vou acabar, digo, não. Eu vou provar, de que aqui, ó, tô suado. Ah, tá suado, hein? Pegou mentiroso. Excesso de gostosura, né, porra. A gente procurando a chave, onde tá a chave? No contato. O quê? Não acredito. Aí bateu, né? Onde fechou a chave dele? Eu sou a mim, eu sou. Mas tu quiser o por último do carro? Meu Deus do céu! Ela esqueceu a chave lá dentro. A gente foi lá buscar eles e esqueceu a chave aonde? No contato do carro. Pô, você é burro. Tinha que ser, né, Evandro? Tinha que ser. Ah, não, tu é doido, né? Como é o nome daquilo lá? É umidifilica, né? Acertou, ah, miserável. E a divisão ficou assim. Vai lá, meu cunhado, eu ando no outro carro. Ei, cafezinho, ah, não. Ah, não. Eu não tô bebendo. Jenny, olha aqui, ó. Cafézinha, eles trouxeram, mano. Tu tem noção disso? Isso é até uma síndrome. Isso se chama assim recepção, bicho. Muito bom. É, nós temos que melhorar nisso, viu, Jenny? Nós temos que melhorar nisso. É cheirinho de quê ali, hein? Cheirinho de quê? Cheirinho, cheirinho e fala aí. Fala que eu quero registrar isso. Cheirinho e vem logo se embora. Vem logo todo mundo embora. Se não, porque já gostou daqui. Chegremos no condor. Olha o safado lá. A cara do Júlio. Júlio safado, só a carequinha lá. Eliseu fazendo só esse Eliseuzice, né? Olha lá, chutando as pedras, tocando terror. Eliseu, dá uma segurada. As malas da mana. E aí, esse cabelo descabelado aí? Olha o que o cunhado trouxe na mana. Tá com o cadeado aí? Tu tirou, né? Ele vem... Toma, ele levou o cadeado. Ele botou o cadeado nessa mana pra ninguém abrir, né? Segurança em primeiro lugar, né, cunhado? É claro. E lá vamos nós, invadir a casa da Daphne. Eita, olha aí. Todo mundo entrando. É grande família. E aí, cunhado, cunhado? Cafa, cafa. Eu vou apresentar o seu quarto, bebê. Abrindo. Esse é o seu quarto. Do medo, Eliseu, aqui, brotando, mijando. Pós-mijo. Cunhado, irmão. Aqui, olha. Quanto de vocês? Já vi aqui, ó. E aí, carinha. O quartinho do cunhado com a Irene. Privacidade total, viu? Tem até o pelo ali do carneiro ali, ó. Eu não diga mais nada. Eu não diga mais nada. Cunhado, esse pudim ela fez especialmente pra vocês, ó. Esse bucho aí, que esconde, ó. Mas aí, o bucho de fome. Olha lá o buchinho lá, ó. Olha a nossa cara de sono. Tomei que fazer misto quente. Vamos fazer misto quente agora pra tomar café da manhã. Cunhado, tu já comeu pudim? Tem pro careca pra gente. Pudim, pro careca, pro júlio, pro cunhado. Tem pra todo mundo. A cara do júlio. Misto pronto. A hora de forrar o bucho. Olha a cara do cunhado, de felicidade. Se tu vier me convidar pra forrar o bucho, eu vou ficar bravo contigo. Não é pra forrar, não é? Não, é pra encher. É pra encher, né? Tô cagado de fome. Negócio de forrar. Olha, esse aí é só o do júlio. Olha a cara do júlio. A cara que é só o do júlio. Tá me tirando? A cara dele inteira vai chorar. Ele vai chorar, mãe. Ele tava brincando, ele deu. Volta, volta. Ele tava brincando. Ele tava brincando. É só brincadeira. Ah, não, velho. Lembra dos pão lá de macapá, né, cunhado? Não tem o pão careca? Olha como é que é o nome do pão careca aqui, olha. Pão de sal. É pão de sal. Aí fala o pão bola, pão bola. O pão bola que é aquele pão bola lá? Como é que é o nome aqui? Pão de hambúrguer. É pão de hambúrguer. Ou o pão careca, que ele é... Ah, ele chama de pão careca. Resumido. Tudo é careca, cunhado. Tudo se resume ao careca. Já peguei um pedaço de pudim aqui. Pudim, com o Júnior, com o Eli. Eita, desgrama. Essa daí demorou mesmo. Vamos comer, né? Porque não é de ferro. Vocês já tiraram o pão de vocês? Pode o mesmo. Porque só isso aqui mandar é um pão de cara. Não é macapá, mano. Dereck, meu Deus. A vadinha vai provar o pudim que ela fez. Agora que ela vai provar. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, eu que fiz. Eu que sei. O pudim dela ficou bom? O pudim? Gostou, tá aprovado. Tá aprovado o pudim. Rapaz, a gente morre e não veio de tudo, né? E o que é que tu viu? O curativo na folha da planta. O quê? Quem foi que foi com esse curativo? Ela tá falando disso aqui, mano. Ela que eu coloquei pra ver se remenda a folha. Mas tá dando certo, ó. Aham. Sei. A atualização, mano. Eles estão lá em cima, estão descansando agora. E, véi, que incrível, mano. Essa sensação, tipo, de ver minha irmã aqui, meu cunhado, Eliseu, todo mundo. Tá sendo muito incrível, muito gratificante ver eles. E, tipo, eles gostaram muito. Da viagem que a gente veio de lá pra cá, ele veio, tipo, véi, falando de tudo, achando bonito. Não foi, gente? Foi, gente. Tipo, foi muito incrível. Muito incrível. E, ó, uma coisa, mano. O meu cunhado, ele é muito caloreto. Muito caloreto. Então, eu tava falando com a Jane, que a gente ia comprar um ventilador pra deixar lá no quarto deles. Que é pra caso ele sinta o calor, né? Aí ele liga o ventilador. E aquele umificador de ar lá também, vai ficar lá no quarto deles, que é pra ficar jogando aquela aguazinha pra ficar mais úmido, né? Pra ele se sentir mais próximo lá de Macapá, né? Porque Macapá o clima é bem úmido mesmo. Então, a gente vai só lá comprar o ventilador e já volta aqui pra trazer pra eles. E outra coisa, mano. O meu cunhado tava me falando que amanhã, ele vai descansar hoje, né? E amanhã, ele já vai atrás de trabalhar com a minha prima e com o Evandro pra ver como é que é o trabalho aqui. Como é que é a rotina. Ele quer ver tudo isso pra ele ver como é que vai ser o que vai ficar. Se compensa vir o manhã pra cá, né? É, pra ver se compensa tudo certinho, entendeu? Prontinho, mano. Já comprei. Tá aqui o ventilador. Quando chegar na casa da James, eu mostro pra vocês, a gente vai montar pra ele já usar, né? Usar hoje. E mais uma coisa, mano. Foi no... Ela tava R$ 209,00. Ele deu um desconto lá e ficou por R$ 179,00. Foi lá na Americanas. Chegamos, mano. Agora é só montar o bicho, né? Pra nós poder dormir e ele dormir também, que nós tá cansado, mano. Montado, mano. Agora vamos testar aqui, né? Ver se tá tudo ok. Amém, senhor. Eita, glória! Olha o vento. Puxa! Caraca, olha a ventaninha, mano. Faz barulho, mas é potente. Aprovado. E é isso, mano. Esse aqui é o ventilador que a gente vai deixar com eles. O da Jenny vai ficar e já continuar usando aí, do pretinho, né? A família dele não está aqui porque eles estão de suspensão. Eles estão dormindo. Por isso que a gente tá falando um pouco baixo. Então, tu vai levar lá pra ele. E é isso, vamos descansar porque a Ana é de ferro, né? Já deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Tamo junto.